Bom dia, queridos amigos, companheiros. Estou muito feliz de podermos começar um dia agradecendo a Deus, agradecendo ao coração generoso de Jesus as bênçãos e as dádivas do dia de hoje, que se inicia. Rogamos ao celeste amigo que possa nos envolver em vibrações de carinho, de resignação e de muita compreensão. Compreender a vontade de Deus em nossas vidas. Dessa maneira, rogando a proteção de Deus, agradecemos o quanto essa doutrina espírita nos esclarece em nossas reencarnações. Através de livros como esse, Pão Nosso, que nos foram trazidas pelo Espírito Emanuel, Psicografia de Chico Xavier. A lição de hoje, de número 56, tem como título Êxitos e Insucessos. E nos inicia com o versículo 12 do capítulo 4, de uma carta de Paulo aos Felipenses, onde ele disse Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes a causa de crime, separatividade e perturbação. Pais, trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o sucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o féu da desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. que eles são lindas. São lindas. Então ele nos conta aqui que em toda a comunidade social, com aquelas pessoas que ficam muito preocupadas, preocupadas de uma forma, que ele chama, demasiada, exagerada, com os sucessos particulares. Quando a pessoa fala assim, eu quero que a minha vida dê certo. Ansioso para ter evidência. A pessoa fala, poxa, mas eu não quero ser uma pessoa anônima. Eu quero ser uma pessoa conhecida. E aí já imagina, né? Em qual setor que seja, uma pessoa famosa ali, naquela sociedade. E geralmente, quando convidada aos postos mais altos no mundo, são elas que estragandam desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. Por quê, né? A pessoa pede tanto, é tão ansiosa por uma situação, quando chega o momento dela sumir aquilo ali, ela estraga as oportunidades que a vida lhe deu de elevação. Elevação. Elevação moral. Você já repararam que muitas vezes nós aprendemos a conquistar? Conquistas materiais, conquistas afetivas, que são os amigos, os amores, conquistas no setor da nossa saúde, a conquista física de bons atos, mas às vezes não somos muito bons em conservar. e aí a gente perde desastradamente tudo aquilo que estava sendo bom, porque a gente não aprendeu a conservar. A gente não soube dar valor àquela conquista muitas vezes. Aí a gente volta para conquistar aquilo com o maior sacrifício até que a gente aprende a valorizar aquela conquista e ser mais cuidadoso. Então ele fala aqui, olha, que quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza, aquela vida de penúria, sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Sim. A gente tem que ter uma resistência na vida porque sabe dar valor ao esforço. Sabe que aquilo não cai igual um maná do céu. O que a mãe falava em casa? Você acha que eu planto isso aí? Que eu planto dinheiro? A gente sabe que o dinheiro, necessidades materiais para ser entendido, aquele dinheiro foi conquistado com esforço, em troca, muitas vezes, do tempo de vida, da saúde da pessoa. Então, a pessoa que trabalha ali com afinco sabe o valor de cada moeda que ela tem. Ela sabe o esforço que ela teve que fazer para conquistar as noites que ela ficou sem dormir ali para estudar, para fazer uma prova, para melhorar o trabalho. Então, ele fala aqui que as pessoas que tiveram, que suportaram a pobreza, sabem melhor administrar. Pobreza em qualquer setor até. Uma pessoa, quando perde a saúde e recupera, geralmente, ela sabe valorizar melhor do que quem não teve. Porque a gente prende valor as coisas. É uma outra reflexão. E ele fala aqui que muitas pessoas que não trabalhou a posse daquele tesouro, aquela renda ali vira um motivo até de morte, de perturbação, de crime. A pessoa não sabe dar valor àquilo ali. Da mesma forma que vem, vai embora. não tem pessoa que a gente fala assim que parece uma mão de cumpinho. Tu que bota a mão destrói, né? Chega fácil na mão da pessoa, parece que chega fácil ela não valoriza, aquilo vai embora. Até ela aprender a obter aquilo ali com esforço. Não é com avareza. Olha a diferença. Aprender que aquilo ali não é desperdício. Que muita gente, quando está em excesso para a gente, a gente já é capaz de dividir com o outro. E ele fala aqui dos pais. O pai trabalhador e honesto vai formar uma mentalidade do filho do esforço próprio e da cooperação afetiva. O que é isso aqui? Vai ensinar o filho os valores que ele tem na casa. Às vezes eu me lembro da mãe, do meu pai passando. Você é sócia da Light? Vieira Light. Você é sócia da Light? Você é sócia da SEDAI, que é empresa de água? Você está pensando que eu sou rico? Você está pensando que no jardim eu plantei um pé de dinheiro? O que vai botando ali? Esforço. Ou vai botar essa comida toda no prato? Você vai comer? Ou vai para o lixo? Aqui não é para sobrar nada, não. Vai pegar o que você vai comer. Aí tem gente que enche e não sabe o valor, né? Enche aquele prato de comida, não come nada. Depois deixa a criança fazer isso. criança que pega o pacote de biscoito. Criança não vai comer o pacote de biscoito. Então, a gente vai lá e dá o biscoito que ela quer comer. Tem criança que... A gente coloca lá um potinho de uma... uma guloseima, de algum salgadinho. Criança mete a mão e mexe aquilo ali tudo. E aí a gente olha e lembra do pai e da mãe da gente olhando, só dando um olhar, né? Não precisava nem falar nada, né? Tipo, pega o que for comer. Somente o que for comer. Quando comprava sapato, comprava já um pouco maior. Uns números, botava algodão lá na frente porque ele precisava dar porque a gente na adolescência cresce, né? Muito rápido. Perdia. Podia comprar sempre. Então, a gente vai valorizando. Eu me lembro que a felicidade que eu tive um dia na vida que o meu sapato arrebentou na rua e eu pude comprar meu próprio sapato sem ter que chegar em casa com aquele sapato arrebentado que era o comum. Então, ali eu falei assim, nossa, eu posso já comprar um sapato na rua assim, tipo, arrebentou, comprei. Que geralmente, às vezes os sapatos faziam o que a gente chama a criança, boca de jacaré, né? Quando ele arrebenta aquele solado, a gente vai pra casa ou então sai lá o fundo e chove e aquilo vira um barco onde só tem a parte de cima e embaixo foi embora todo o rásco e aquilo ali depois se ria muito disso tudo e ali aprendemos a valorizar o que não nos serve mais a cuidar, a doar, a entregar pro outro que possa também valorizar. No sentido de aprender a ter essa cooperação afetiva quando os pais falam, né? Olha, aqui quem não paga apaga a luz, né? Se você não paga a luz, você tem que apagar. Aqui quem não paga fecha a torneira porque é uma forma de cooperar com os pais. Cooperar, né? Cooperação afetiva. A gente vê lá a mãe arrumando a casa. Vem ajudar aqui. Tira a louça da mesa. Vai lavar a sua louça. Vai aprender a lavar aqui um pouco da roupa. Ajuda aqui a fazer essa comida. Isso é cooperação afetiva. Aqui ninguém tem... Aqui ninguém é escravo do outro, não. Aqui todo mundo é da família. Não existe mais escravo. Um ajuda o outro. Isso é uma cooperação afetiva. Enquanto que muitas famílias favorecem no descendente, né? A inutilidade, preguiça e o egoísmo mesmo. Ah, tadinho. Deixa ele... Deixa ele sem trabalhar. Deixa ele estar descansando. Ele está cansado. E eu que sou uma velha vou fazer tudo. Acha que eu estou fazendo o quê? Eu estou instalando no outro a ideia do menor esforço. Da falta de solidariedade dentro de casa. Quem não aprende a ser solidário dentro de casa com quem mora vai ser solidário na rua com quem? Então, muitas vezes a mãe fala mesmo ó, aqui não é hotel, não. Ei, eu não sou a sua hoteleira, dona de pousada, não. Aqui todo mundo trabalha, aqui todo mundo ajuda, cada um tira a sua louça, cada um lava. Todo mundo ajuda o outro. É assim que tem que ser. Porque o planeta Terra é a nossa casa e é onde todos nós aprendemos a trabalhar ajudando de alguma maneira essa cooperação afetiva com o nosso Pai, que é Deus. Agora, como é que eu vou cuidar do planeta? se eu não consigo perceber a minha mãe e o meu pai lá se esfolando para botar as coisas dentro de casa e eu não pegar a sua mão para ajudar a carregar uma bolsa, ir na feira, ir no mercado, guardar as coisas? Tem gente que pensa que abre o armário e a roupa parece passada, lavada e passada. Acha que dá um clique, a comida aparece na mesa, não sabe nem como foi para chegar ali, que alguém foi comprar, que alguém trouxe, que alguém lavou, que alguém foi preparar, que alguém foi, botou na mesa depois, alguém vai guardar, alguém vai se preparar, enfim, aquilo tudo tem um processo. E às vezes a gente esquece até na hora de agradecer, na hora que dá um alimento para agradecer àquela pessoa do campo que com tanto carinho ofereceu ali naquela semente o seu amor para plantar as nossas frutas, legumes e verduras que a terra recebeu. Mas está ali o amor do trabalhador do campo, do trabalhador da pecuária, do trabalhador da indústria, das fábricas. Muitas vezes a gente não para para agradecer a todos estes que participaram desse processo e a Deus que tudo nos concedeu. E Paulo foi muito feliz em falar sobre isso com a igreja de Filipe, porque Paulo sabia viver na abundância e na penúria, porque antes de ser Paulo ele era Saulo de Tarso, um homem muito rico, de família nobre, um judeu rico. E quando ele passa pelo processo de conversão, troca o seu nome para Paulo, onde vai seguir o Cristo, ele passa aos dias de penúria. e ele fala que ele soube viver. Sem tanto viver na abundância quanto na penúria. Tanto faz. É como se fosse assim. Tanto faz. E ele viveu isso na mesma reencarnação. Alguns de nós conseguimos viver isso na mesma reencarnação. Da abundância para a penúria, da penúria para a abundância. É mais fácil da penúria para a abundância. A abundância para a penúria é uma prova bem dolorosa. Mas ele nos fala aqui que Emmanuel nos lembra que o êxito e o sucesso são duas taças. Que nós viveremos enquanto encontrarmos o equilíbrio, viver com o equilíbrio, em várias reencarnações. Algumas reencarnações passaremos pela taça do insucesso, da penúria, da dificuldade, das dores, da aflição. Em outras reencarnações nós viveremos a opulência, abundância, o poder. Qual será que nós viveremos melhor? Será que nós sabemos viver nas duas? Lembro muito da história da Condessa Paula dizendo que antes de reencarnar como uma mulher nobre, com dinheiro, beleza e poder no sentido social, ela tinha pedido inúmeras reencarnações na pobreza. porque antes dessas reencarnações na pobreza, ela tinha caído desastradamente numa prova da riqueza. Então ela pediu inúmeras reencarnações na pobreza para que ela se fortalecesse bem o espírito dela, firmado, para ela retornar de novo. E ela vê como Condessa Paula, que deu uma aula, a vida dela foi um exemplo de alguém que soube ter e fazer bom uso, soube dividir. Então, a pobreza e a riqueza são adereços da nossa vida, são acessórios que têm sempre como a mesma finalidade, nos fazer evoluir, crescer para Deus. Deus é o tema central da nossa vida. O resto são acessórios e personagens de várias reencarnações. O objetivo de tudo é aprendermos a extrair, tanto na alegria e na dor, na fartura ou na escassez, o conteúdo divino. Qualquer que seja a situação, podemos aprender, muito, nos fortalecer e cada vez mais sermos fiéis a Deus em qualquer situação. Muita paz, companheiros, muito discernimento, muito entendimento que o objetivo da vida é a implantação do reino de Deus em nossos corações. É o equilíbrio. Graças a Deus. Muita paz, companheiros, 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 Muita paz, companheiros,